O Grupo Especial Tático de Motos, é o Grupo Especial Tático de Motos, aqui de Três Lagos, o Getã, prendeu um traficante. Ele comercializava craque e pousseria, foi nesta terça-feira. Sabe aonde ele estava? Em frente ao coração de mãe, em frente ao crase coração de mãe. Eu quero ver, pode soltar. A Getã, Grupo Tático Especializado de Motos, fizeram a abordagem de um homem na tarde de ontem, na Avenida Clodoaldo Garcia, no crase coração de mãe. O mesmo foi preso por tráfico de drogas. A polícia militar recebeu informações de que ali naquela localidade havia uma pessoa vendendo entorpecentes. E ao chegar no local, fizeram a abordagem do mesmo. Ele tentou despistar os policiais, tentando engolir seis paradinhas de craque, mas não conseguiu e acabou expelindo para o lado de fora. Os policiais deram voz de prisão ao homem e com ele foi encontrado R$ 10,00, oriundos da venda do entorpecente. O homem recebeu voz de prisão e foi trazido para o departamento policial, aonde foi autuado e preso em flagrante. A gente vai precisar do nosso momento. Obrigado.